... que é embaixador, secretário de África e de Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores... Muito obrigado, embaixador, por tirar um pouco do seu tempo, tarde da noite, para conversar com nós. Que seja muito bem-vindo aqui, mandar obrigado. Muito bem-vindo, obrigado. Embaixador, você vai ser insistente aqui, você vai ter uma chance que a senhora sem o maior tempo é de tirar. Justamente, a abertura da passagem de Itafá, que é o sul, da faixa de Gaza, que se conecta com o elogio. E para isso, é também necessário a autorização do elogio para o indeto dessas pessoas nesse território. Então, enquanto isso, é claro que existe sempre um risco. Mas por isso, é que estamos indicando que o elogio é de uma pessoa que se conecta com o elogio, e você vai ter uma pergunta que você tem um risco. A gente gostou de ver. Mas se han empregando, não acaba de olhar. Aqui vai ter uma pergunta, eu vou ter uma coisa que não faz tempo de aparecer no risco. Obrigado.